Olha a galera Vindo na campeadazinha, uma voltinha no mato Campeada aí, ó Jump out Aí é o Wallace Fomento Cheque de ser pouco aí, viu Cheque de pipou Sai na ida, viu, patrão Bora, Chico Isso vai, tem que ser chico Fazer vídeo, então os caras Cadê os vídeos? Todos campeãs fizeram vídeo Uia Bora, Chico Fica aí, ó Uia, valeu Tchau